Eu não me vi, eu já falei pra você, eu não me vi, amor. A partir de amanhã eu vou te deixar, eu vou embora. Não, peraí. Eu vou embora dessa casa, eu não vou embora mais. Peraí, peraí, vamos conversar direito. Que conversar direito? Vamos conversar direito, tá raro, sua. Você quer conversar que nem gente? O que que foi? Fala. Abre essa porta que tá chovendo pra caramba aqui fora, amor. Pelo amor de Deus.